Música Humberto e Tomás Barbosa, pai e filho, são dois nutricionistas de renome em Portugal. Em representação da Clínica do Tempo, deslocaram-se aos Estados Unidos para receberem um prêmio especial. Humberto e Tomás Barbosa, nutricionistas portugueses, deslocaram-se aos Estados Unidos da América em representação da Clínica do Tempo para receberem durante a International Quality Summit em Nova Iorque um prêmio especial na área da qualidade e excelência equivalente aos Oscars da indústria cinematográfica ou ao politizer do jornalismo. Sabemos que a Clínica do Tempo foi premiada por ser líder mundial na área do antienvelhecimento e lipoaspiração não invasiva. Como foi atribuído este prêmio? B. A BID decidiu atribuir à Clínica do Tempo este prêmio de qualidade e excelência pelo trabalho que temos desenvolvido há mais de 35 anos na área da saúde, bem-estar e longevidade, utilizando apenas métodos totalmente não invasivos e com resultados consagrados. B. Este prêmio foi atribuído através de um processo de votação realizado por uma estrutura internacional independente de consultores de qualidade formada por consultoras internacionais, universidades, investigadores, médicos, físicos, economistas, sociólogos e jornalistas, que analisam toda a informação das empresas nomeadas. A decisão final de premiar a Clínica do Tempo foi tomada pelo Conselho Regulador da BID que se baseia nos resultados das votações e na informação reunida pelos consultores de qualidade. B. O que significa para si este importante reconhecimento internacional? B. Orgulho, satisfação e agradecimento a todos aqueles que comigo trabalham, pois este é um prêmio coletivo, fruto do esforço, empenho e dedicação excepcionais que cada um de dos nossos colaboradores diariamente dedica à Clínica do Tempo. B. Seu filho Tomás seguiu-lhe as pisadas. Como é trabalhar com ele? B. O Tomás ter escolhido a área da nutrição e do anti-envelhecimento permitiu garantir a longevidade do próprio conceito já que este não se extinguirá no dia em que eu decidir reformar-me, o que deverá acontecer lá para os 99 anos, sorrindo. É muito fácil trabalhar com o Tomás pois é um apaixonado pelo seu trabalho e abre aspas, casou, fecha aspas, com a Clínica do Tempo. B. Fala em longevidade do conceito. E a longevidade das pessoas? Está para breve algum medicamento ou suplemento que nos garanta mais alguns anos de vida? B. Nas palestras sobre a longevidade que faço com regularidade nas empresas e outros organismos, ao abrigo do programa, abre aspas, Clínica do Tempo Corporate e Autifuncionários Saudáveis, empresas mais produtivas, fecha aspas, fazem-me sempre essa pergunta e eu respondo, que sobre esse tema existem boas e más notícias. As más é que não se afigura para breve essa possibilidade. As boas é que a fórmula da longevidade já existe e se encontra dentro de nós. Ela é baseada em quatro fatores essenciais, alimentação saudável, prática regular de exercício físico, controle de estresse e equilíbrio emocional. São fatores que dependem essencialmente de nós próprios. Qual é o tratamento mais procurado nas suas clínicas? Por quê? Sem sombra de dúvidas o lipossaper a primeira, abre aspas, lipoaspiração, fecha aspas, não invasiva. Um regime alimentar equilibrado e a prática regular de exercício físico podem ser suficientes para a perca de peso, mas não para a perca do excesso de gordura localizada. Quando fazemos uma dieta e perdemos peso é maioritariamente massa muscular e água que perdemos. Contudo, se conseguirmos criar uma permeabilidade na membrana do adipócito quando o corpo estiver em déficit de energia devido à dieta em vez de procurar essa energia na massa muscular vai buscá-la a gordura, permitindo que esta seja eliminada pelas vias naturais de eliminação do organismo de uma forma totalmente natural. É isto que o lipossaper faz numa única sessão de uma forma totalmente indolor e não invasiva. Os seus clientes são maioritariamente portugueses ou estrangeiros. O universo dos nossos clientes é global. Em 2017 recebemos clientes de 53 países diferentes que vieram recomendados de outros clientes estrangeiros. Porque os nossos tratamentos são totalmente não invasivos, o nosso cliente é prescritor e envia-nos em média 5 novos clientes. É desta forma que tivemos tantos clientes de tantos países diferentes. Os seus outros filhos também trabalham consigo? Sim. O Augusto é o diretor de comunicação e marketing da Clínica do Tempo e a Sofia é advogada e além de ter escritório próprio integra igualmente o departamento jurídico da empresa. Sua esposa? Ela não trabalha na Clínica do Tempo pois é pintora mas os seus trabalhos que eu muito admiro estão lá muito bem representados. A Clínica do Tempo abriu recentemente no Algarve. Tem planos para novas aberturas? B Em Portugal contamos abrir mais uma ou duas unidades e no estrangeiro pode ser que em breve surjam novidades, sorrindo. Planos para o futuro Este prémio traz-nos responsabilidades acrescidas já que nos obriga, não só a manter o nível de qualidade e excelência dos nossos serviços, como a transportá-lo a patamares superiores ainda mais elevados. Planos para o futuro 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 Planos para o futuro